Opa e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Emi e no meu último vídeo eu disse que ia distribuir algumas cópias do jogo Dead Island Epidemic Conforme os comentários e tal, eu fiz uma pequena brincadeira E os ganhadores são Orlando Félix Lucas Cassani Murilo Muraroli Yudi G André Henrique E Sindelis Então eu vou enviar pra vocês uma mensagem privada no Youtube com o meu nick, obviamente, Destiny Vocês me adicionem lá e a gente faz a troca, tá? Eu mando pra vocês o jogo via 3 de Destiny E é isso aí, muito obrigado e até mais, valeu, tchau! E aí